O Chico Mineiro Porém com tristeza recordando a proeza da nossa viagem motim Viajemos de dez anos vendendo boiada e comprando Por esse rincão sem fim, caboclo de nada temia Mas porém chegou o dia que Chico me faltou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino Festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Matalha o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois é doido Quando eu fiz seu documento Ficou no meu coração Fiquei mais aborrecido E saber que o Chico Mineiro Ela é meu legítimo Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido